Agora vem aqui pra mim porque a gente vai trazer informação policial aqui no Cidade de Alerta Minas. Um casal foi preso após sair de um posto de gasolina sem pagar pelo abastecimento. Eles ainda confessaram a participação em um roubo que aconteceu em outro posto de combustíveis na cidade de Guimarães. Tarsis Duarte ao vivo. Tarsis, boa noite pra você. Como é que a polícia conseguiu chegar até esse casal? Te conto tudo agora, Luciana. Boa noite pra você também e a todos que nos acompanham. Olha só o que esse casal fez. Eles pararam em um posto de combustíveis que fica ali na BR-365 em Guimarães. Lotaram o tanque, 140 reais de combustíveis. E depois que o frentista terminou, eles simplesmente vazaram, saíram correndo com o carro sem pagar nada. Ainda gritaram pro frentista que ele tinha perdido. Isso aconteceu ali na BR-365, né? E aí a polícia logo foi acionada e não é que conseguiram encontrar esses dois. E dentro do carro ainda foi encontrada uma cápsula calibre 380 deflagrada. Ao serem questionados sobre a origem dessa cápsula, Mariana Gomes de Castro, de 22 anos, e o Luan Gomes Couto de Carvalho, de 27 anos, eles acabaram confessando a participação em um outro roubo a um outro posto de combustíveis que fica na cidade de Guimarães no dia anterior. O casal entregou também o envolvimento de um terceiro homem. Eles disseram que a arma era dele e que durante o assalto ao posto ele deu um tiro pro alto e a cápsula teria caído dentro do veículo. Sobre o paradeiro do outro envolvido, o casal disse que ele ficou em Santa Juliana e os militares foram atrás dele. Entraram em contato ali com a polícia militar de Santa Juliana, que foi até a casa de Evair Santos Lima. Junto com ele estava a arma utilizada nesse primeiro assalto. Luciana, é com você. Muito obrigada pelas informações.